E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente falou sobre o alinhamento e o balanceamento do carro. Agora, para quem ficou curioso sobre a dica extra, ela é a dúvida de um motorista. Eu gostaria de saber quais os tipos de alinhamento que existem. Existem hoje no mercado três tipos de alinhamento. O alinhamento manual, o alinhamento a laser, também é conhecido como eletronicamente computadorizado e o alinhamento 3D. O alinhamento manual, que é o mais antigo deles e o mais comum, ele projeta feixes de luz num painel. Agora, o alinhamento eletronicamente computadorizado substitui esse feixe de luz por laser, ou seja, é um laser que vai ser projetado no painel, o que dá mais precisão e facilita também o trabalho do especialista. Espero que essa informação tenha te ajudado bastante, viu? Não esqueça que a gente tem um encontro toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, estamos sempre aqui na internet, porque seja pela TV ou pelo portal, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!